A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Então, como é que é? Está pronto? Vamos começar? Faz favor Então, está nervoso? Um bocadinho Isto vai ser rápido, é só Fazermos-lhe umas perguntinhas sobre a sua mulher e está Está ok Ok? Pessoal, vamos começar! A CIDADE NO BRASIL 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 E a três gatos, dois simulas E um simulá E eles foram todos ao grupo A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A VITALINA Oh meu Deus, a VITALINA Pronto, começado É só a melhor pessoa de sempre Hã? Ah, epá É uma gacha porreira Divertida Simpática Animada Altruísta TUDO ELA TUDINHO Dolce Farmente Já ouviu falar? Foi ela que inventou Mas ela tem a CIDADE NO BRASIL Mas ela tem a CIDADE NO BRASIL Mas ela tem a CIDADE NO BRASIL Não Foda-se, esquece-me deste Ah, é uma rapariga simpática Muito gentil Amiga dos outros Pequenos membros privados Não entenda Muita comida Uma vez Talvez o passado dela O pai dela era Era macaco o gajo A VITALINA É a maior fofa Está a ver esta pulseira Mandou vir de propósito tal que a vida és Caríssima Portanto Mas fale-nos mais sobre ela Quem? Ah, a VITALINA É a maior fofa A maior fofa Está a ver esta pulseira? Era um beba de merda Um vetrano do ultramar Já sabe Mas ele batia? Não Queria sempre falar comigo Me cheirava tão mal da boca E tinha conversas Tão pouco interessantes Desculpa Lá aqui vejo desenho Hã? Consegue ver? É um dos desenhos feitos Por uma criança da associação? Não Fui eu Desculpe Senhor Felipe Vou retirar a pergunta Há algum episódio peculiar com a sua mulher que queira contar? Nada especial Uma vez estava com ela e passaram-se certas coisas que... Epá Fazem concluir que ainda bem que ela faz o que faz Porque se não fizesse quem faria? E então é ótimo É muito bom haver alguém que... pronto Sim, mas alguém concreto? Não Agora Assim de repente Não Não me recordo Você parece nervoso Está tudo bem com a sua mulher? Não Sim Sim Então mas Porque é que não havia de estar? Está tudo bem Bem encaminhado Notaria algo que não quer praticar? Contar... Mas contar o quê? Tenho a melhor mulher do mundo Deixem-me rir Amo-te bebé Pode abrir-se connosco, senhor Felipe É... É que ela não é só aquilo que mostra Sim Por que diz isso? Não, já disse demais Felipe Está tudo bem? Mas oiça Eu... Eu não vou dizer nada Até porque nem sequer há nada para dizer Mas dê um bocadinho Não Só um quiquinho? Não Para lá Não É um pouco brutinho às vezes Então? É brutinho às vezes Ah, já cá estão os senhores do documentário Passam de conta que não estou cá Tem comida na mesa Podem tirar o que quiserem Estejam à vontade Então, amor Fizeram-te as perguntas todas na entrevista? Sim, sim Não me digas que mandaste a tramar Não 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 queres vir ali ao quarto Preciso falar contigo Não, não posso deixar os senhores sozinho Não, não Eles não se importam Anda lá Não pode ser mais, não Anda lá que eu preciso falar contigo Ok, ok Anda lá Assume isso, meu homem Você já tem aqui É uma dúvida E você já tá com alguma coisa Eu queria deixar Sá de troço Não, não Não, eu não vou deixar Eu vi isso Ah Eu vi isso Está falando mal aí, estou! Vem, velho! Não ouve! Não ouve! Não ouve! Vocês não viram aquilo? Um pouco de creepy. Vamos atrás dela. Vamos lá, ver o que é que se passa. Bora! Porra, rapaz! 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 Posso ser um primeiro? Dona Vitolina! Dona Vitolina! O que é isto? Isto é sangue? Vocês não acham que eu matei o meu marido? Irão matar o meu marido? Claro! Não! Vos mais é para a cozinha comer o álcool se o vosso mal é fome! Bom, então digam-me lá! O que é que vão passar no vosso documentário? Ah, bom! Nada de mais! Vamos só passar as entrevistas, digamos... Pá, se quiserem, estão à vontade em fazerem as perguntas todas. Bom, parece-me bem uma entrevista com ela. O que é que ele levou a ajudar os mais carenciados? Bom, como sabem eu tive uma infância bastante complicada. O meu pai era bêbado, batia na minha mãe, eu era a filha mais velha e levava com aquilo tudo. Mas, enfim, ficou complicado e foi difícil encontrar alguém que me sustentasse. Pá, no entanto, consegui, desenrasquei-me e estou aqui. Ouvimos dizer também que tem tido problemas com a sua empresa. Eu não digo problemas financeiros. Isto é como para toda a gente. É crise. Não se controla. Ah, bom pessoal, me parece que há tempo de material. Chega! Corta, corta! Corta, corta! Sim, creche-me bem! O que é que se passa? Corta, corta! Confia! Esperem um bocadinho! Fizeram duas perguntas! Já as associaram! Não deixem-me sozinha! Estou contente! Estou contente! Vocês não vão ao lado nenhum! Porquê? Ah, eu também! Aquelas imagens não vou ao lado nenhum se eu as ver. Ah, não, desculpe, não vou a ver! Desculpe, não vou a ver! Eu só quero ver as imagens mais lá! Mostrem-me o que há e depois eu deixo-vos ir embora! Mas porquê? Vocês não vão embora sem ver aquelas imagens! Apareceu sangue! Mas que sangue? Não há sangue! Não, mas eu quero ver! Saia da frente! Ah, desculpe, não pode! Vocês não vão ao lado nenhum! Saia da frente! É conforme! Mas o que é que se está aqui a passar? Oh, meu Deus! Querem mostrar imagens que não devem! O gajo estava morto! Estava todo desanguentado! Deitado em cima da sua cama! Ensanguentado, como pode ver, eu não estou morto! Querem mostrar imagens com o periudo! O periudo? O periudo? O periudo? O periudo? Porquê que acha que ela tem tido estas reações? Hoje é domingo! Ela tem o periudo sempre aos domingos! Daí ela está do alterado! Mas olha aqui também! Não chora! Estou muito horrível! Assim agora! Vocês é melhor que apagarem isso! E se ponham de aqui para fora nos que eu fico do excesso! Ok! Temos uma ansiedade! Temos uma ansiedade! Mas saiam! Mas saiam todos! Saiam todos! Sinto muita desculpa! Rua! Não importa de sempre! Com certeza! Com certeza! Com certeza! Como você pronto! Temos uma ansiedade! Temos uma ansiedade! No ponto ou não, por tudo é o mais o tanto! ��ando isto para um olhar! Temos eias, You também divorced, eia, Mas você nunca estava valendo! Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.